E um outro assunto que faz parte das discussões do G20 é uma aliança global contra a fome e a pobreza no mundo. Uma aliança global contra a fome é uma das metas que o Brasil vai apresentar durante a reunião do G20 em novembro. Hoje em Brasília foi realizada a primeira reunião da Força-Tarefa que pretende construir essa aliança. Participaram os países membros do G20, líderes de nações convidadas e organismos internacionais. Pelos levantamentos desses organismos internacionais, a avaliação é que seriam necessários cerca de 79 bilhões de dólares por ano para que seja possível uma maior eficiência para alcançar o objetivo de tirar pessoas do mapa da fome e reduzir a pobreza até 2030. A Força-Tarefa vai selecionar experiências de sucesso de diversos países que podem ser implementadas no combate à fome. O Brasil tem ampla experiência em políticas de transferência de renda e redução da pobreza e desigualdades. O programa Bolsa Família, por exemplo, beneficia mais de 55 milhões de brasileiros. As propostas e os mecanismos de financiamento serão discutidos ao longo do ano e apresentados aos chefes de Estado e governo na cúpula do G20, marcada para novembro no Rio de Janeiro, quando deve ser efetivada a Aliança Global.